Fala galera, beleza? Aqui é o Stevo. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E só olha pra isso como que ficou o meu. Eu não sei se vocês viram uma foto que eu postei mais. Aqui ó, ele consegue pegar uma massinha aqui ó. Eu vou pegar ela aqui ó. Deixa eu tirar o clipe. Ó, espera, eu vou pausar e eu vou... Ahn, voltei. Aqui ó, já peguei o clipe também. Agora eu vou pegar uma massinha. Uma pedra que se você fazer... Olha. Que eu tenho uma massinha. Vou deixá-la aqui ó. Tem duas pedras. Vou deixar uma aqui. Vou parar a massinha aqui ó. Agora aqui eu vou pegar esta. E isto. Não. Não, não acertou. Nossa, é duro hein. Deixa eu tirar. Mas a outra mágica é que... Aqui. Vou por aqui ó. Eu não sei se... Eu vou fazer obrigado pela Sofia, pela Isabel. Por ter deixado inscrito e like em todos os meus vídeos. Então, aqui ó. Olha. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. Aí aqui. Aí o último. Deixa eu pôr aqui ó. Olha a tesoura aqui. Olha como que fica. Tá aqui ó. E olha a tesoura. Ele aguenta tudo. Agora eu vou pegar quantos clipes eu consegui. Aqui ó. Já peguei aqui. Agora eu vou pôr aqui ó. Pegar aqui ó. E ver quanto que pega. Pega todos. Não tem nada. Pega todos. Mas e agora este. Ele pega também a massinha. Mas aí eu vou dividir em três partes. Pra ver se ele pega. Mas a única coisa difícil é que. Quando você tá bem assim ó. Ele. Ele acerta. Mas é que quando você tá assim ó. Não pega. Espere. Vai que droga. Aqui ó. Aí a parte mais pesada. Deixar assim. Ai não. Ai droga. Fiz bosta. Tá. Aqui ó. Aí eu vou pegar lima. Tira. Aí aqui ó. Ele não acerta. Ele acerta só um pouquinho. Por isso que é a coisa. Mas. Ó. Depois eu vou passar o site. Onde eu comprei. Foi lá no Canadá. mais. Tem pela Amazon. Mas tem pela Amazon. Isso se chama. Electric. Aqui ó. Deixa eu tirar os clipes. Então galera. Mas. Não. Foi o final do vídeo. Todo o vídeo. Mas. Agora. Aqui ó. Agora eu voltei pro examinar. Agora é isso. Aqui ó. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aqui ó. Se é realidade ou não. O que vocês acham? Que é fake. Ou real. Ó. Não acerta. Eu pensava que acertava. Mas. Não acerta. Só assim que acerta. Que tá junto com. Cadê? Agora eu vou pegar a mocinha. Aqui ó. O próximo vídeo. Se eu conseguir. Vai ser. Vai ser. Futebol. Tá? Ó. Eu tô conseguindo. Peguei aqui. Pra mim te lembrar. Ó. Se vocês conseguirem. Aqui ó. O Craft Box. Que eu fiz no vídeo passado. Ó. Foi um. O. O Craft Box. O Craft Box. Aqui ó. Se vocês conseguirem. Vocês deixam nos comentários. Ó. Aqui ó. Se vem com isso daqui também. Eu sei que alguns já tem. Porque alguns. São da minha escola e me conhecem. Mas. Vocês não. Se vocês quiserem. É só me. Deixar nos comentários. Que aí eu te mando. Então tá. Galera. Esse daqui eu também. Vou deixar na descrição. O link ó. Que pega. Tá? Então tá. um. Tá? Tá? Tchau. Tchau.